Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Grace Maria Mendonça assume hoje a Advocacia-Geral da União. A cerimônia será no Palácio Planalto. E é pra lá que vamos saber os detalhes ao vivo com João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Renato. Exatamente. Quem dá posse a Grace Mendonça é o presidente Michel Temer nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto que acontece a partir das 11h30 da manhã em que devem participar aí também ministros de Estado, parlamentares, outras autoridades, membros integrantes do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal e da comunidade jurídica de modo geral, do Ministério Público, Defensaria Pública, enfim. Grace Mendonça substitui Fábio Medina Osório no cargo. Vamos saber um pouco mais sobre o trabalho da nova Advogada-Geral da União no perfil, no material que a TVNBR preparou sobre ela. Vamos ver. A primeira mulher a ocupar o cargo de Advogada-Geral da União é servidora pública de carreira do órgão e chefiava desde 2003 a Secretaria-Geral de Contencioso. Também já ocupou os cargos de Coordenadora-Geral do Gabinete do Advogado-Geral da União em 2001 e de Advogada Interina da União. Grace é professora titular de Direito Constitucional, Processual Civil e Direito Administrativo na Universidade Católica de Brasília e já atuou em mais de 60 processos no Supremo Tribunal Federal. Grace será a primeira mulher a ocupar cargo no primeiro escalão do governo do presidente Michel Temer. Bom, e antes da posse, Renata, o presidente Michel Temer tem um outro compromisso. Ele anuncia daqui a pouco novas medidas de gestão para melhorar a saúde pública. Também devem ser anunciadas medidas de economia também para reforçar e qualificar o atendimento à população. A expectativa por aqui é que sejam anunciados também novos investimentos nas UPAs, as unidades de pronto atendimento e entidades filantrópicas. Esse anúncio, como eu falei, está marcado para as 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. A gente pode ver aqui já uma boa movimentação no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Muita gente já chegou, estão sendo feitos aí os últimos preparativos. Esse anúncio vai ser feito daqui a pouco, agora a partir das 10 horas da manhã. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, também participa desse anúncio. A gente lembra que o governo federal tem unido esforços aí, tomado medidas importantes para qualificar a saúde pública no Brasil. Ontem, por exemplo, foi publicada no Diário Oficial da União a sanção da lei pelo presidente Michel Temer, a sanção da lei que prorroga o programa Mais Médicos, garantindo a permanência por mais três anos de médicos estrangeiros e também de profissionais brasileiros formados no exterior, sem diploma revalidado no Brasil. Com essa medida, cerca de sete mil médicos que terminariam as atividades pelo programa ainda este ano, poderão continuar atuando no país. Atualmente, o Mais Médicos tem 18 mil profissionais atuando, mais de 18 mil profissionais atuando em cerca de quatro mil municípios do país. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com essa cerimônia e o Movimento Jota Grande aí. Muito obrigada, João Pedro. E por falar em saúde, foi lançada a campanha de vacinação. De 19 a 30 de setembro, os postos de saúde de todo o país vão aplicar mais de 26 milhões de doses de diversas vacinas em crianças e adolescentes. Para quem tem filhos e está com a caderneta de vacina dos pequenos atrasadas, chegou a hora de atualizar. Do dia 19 a 30 de setembro, os postos de saúde de todo o Brasil estarão aplicando mais de 26 milhões de doses de diversas vacinas, que protegem contra doenças como meningite, pneumonia e poliomielite. É a campanha nacional de multivacinação 2016, lançada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. E dessa vez, a novidade é que além das crianças menores de 5 anos, os adolescentes de 9 a 15 anos incompletos também vão poder botar a caderneta em dia. O objetivo é que já que fazemos uma campanha de vacinação, mobilizamos as pessoas para que vão até os postos de saúde, façamos a complementação da caderneta. Se nós podemos trazer as pessoas no dia de mobilização, completar toda a cobertura vacinal é de alguma maneira uma forma de consolidar o programa, porque se toma uma única dose de uma vacina que são duas doses, não há efeito. A campanha é um esforço de todos os estados, com 36 mil postos e 350 mil profissionais de saúde envolvidos. O dia D é no dia 24 desse mês, quando os postos estarão abertos durante todo o dia para atender a população. Mas tem muita gente que não espera as campanhas para se proteger. Afinal, as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde durante todo o ano. Eu sempre dou no dia 7. Sim, sempre em dia. Olha, foi anunciada a concessão de mais de 30 projetos nas áreas de energia, aeroportos, portos, ferrovias e mineração. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o novo projeto vai desburocratizar e agilizar o setor, garantindo transparência e competitividade para o país. O PPI representa um salto à frente no programa de ajuste e de retomada do crescimento da indústria brasileira. Ele visa não só agilizar, desburocratizar e criar um marco regulatório para que o processo de privatizações, essas concessões realmente deslancho, fazendo com que nós tenhamos, de um lado, processos sejam transparentes, que sejam competitivos, que gerem o menor preço para o usuário, mas que, em última análise, aumente a eficiência da economia brasileira. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com a cerimônia no Palácio do Planalto de anúncio das novas ações de melhoria da saúde pública ou na próxima edição do Repórter NBR, às 11 da manhã. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho